T-Clash P80T. Esse é um dos tablets mais baratos do AliExpress com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Isso mesmo, esse é o tablet da T-Clash. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas. Hoje vamos fazer um box rápido desse tablet e as primeiras impressões. Ah, e aproveita porque na Black Friday dá pra comprar esse tablet aqui no AliExpress por menos de 50 dólares. Fica muito barato, tá pessoal? Esse aqui eu comprei na promoção 11 do 11, chegou bem rapidinho. E dá pra você comprar ele novamente também na promoção, que eu vou deixar os links aí na descrição pra você estar comprando esse tablet super barato da T-Clash. Bora fazer um box rapidinho e primeiras impressões desse tablet aqui, que é bacaninha a configuração para o preço. E tem tela IPS, tá pessoal? Barato com tela IPS, surpreende. Está aqui o tablet com a capinha, ele já vem com capinha, tá pessoal? É uma capinha original, é um logotipo da marca, não é capinha, não é qualquer capinha não. Está aqui, ó. Capinha original com uma logo. Vem a capinha dele que você está utilizando. E o tablet, né? Vamos tirar aqui da caixinha. Pessoal, esse tablet é muito bonitinho, tá? Olha só, vou tirar ele aqui. Esse é o tablet e ele não acompanha, só pra avisar vocês, carregador. É tão simplesinho que ele é. Tem aqui mais uns guia manual do usuário, ele não acompanha carregador. Então, lembre-se de que vai precisar de um carregador. Vou deixar junto o link do carregador dele pra você estar comprando, tá? E aqui acabou, não vem mais nada na caixa, tá? Agora é só o tablet. Vou tirar o tablet aqui na embalagem e fazer as primeiras configurações. Ó, ele já vem com película. E como você pode ver, tem um número aqui, ó pessoal, ó. Tem um e dois avisando. Por quê? Esse dois significa que ele é uma película já aplicada. Então, aqui não é a película principal dele. Você tem que tirar com cuidado, porque essa aqui é só aquela camada da película essa. Então, ele já vem com película também. Não basta vir com capinha nesse preço. Ele vem com a película. Ele tem bateria de 4.000 mAh. Carregamento do tipo USB-C. Aceita cartão de memória, apesar de ter 64 GB. Tem entrada para fone de ouvido. E ele tem uma câmera VGA na frente. É uma câmera bem simples. E uma câmera de 2 megapixels atrás. É bem simples a câmera dele. O foco dele é mais assim. Criança, ler texto, assistir vídeo, consumir mídia com ele. Certo? Que é um tablet de 8 polegadas. Mas o bacana é que é a Thalips, tá? Isso que é o destaque dele. Agora ele está ligando e eu vou fazer as primeiras configurações dele. Certo, pessoal? E Tecplast. Azulzinho. Que bonitinho, hein? Eu já tratei de colocar ele na capinha, pessoal. Depois de configurar ele. E olha só. Ele fica apoiado na capinha dele, tá? Então isso é bacana. Como você pode usar ele aqui. Então é um ótimo equipamento aí para você estar lendo o livro com ele, tá, pessoal? Aqui fica a câmera frontal dele. Como vocês podem ver aqui, tem a câmera frontal. Pessoal, olha só o que é que é uma tela IPS. A tela IPS não muda a cor, porque você muda o ângulo. Ele está pegando um reflexo com a tela. Esse plastiquinho aqui reflete bastante. Você pode reduzir isso comprando a película para tablet de 8 polegadas. É antireflexo. Uma linha que ela muda um pouco a cor. Mas, ó, tem um sensor. Vira tudo certinho. Eu já instalei uns aplicativos aqui. Netflix, Canva. Os aplicativos normais deles. WhatsApp dá para instalar aqui também. Só que o WhatsApp, nesse caso, você tem que ter um celular com dois chips, né? Um celular é colocar o chip em um celular. Receber o código para adicionar o WhatsApp aqui. Eu ainda não coloquei nenhuma conta aqui. Mas Instagram, entendeu, pessoal? Dá para você instalar normal os aplicativos aqui. E ele é até rapidinho, tá, pessoal? Ele surpreende. Ele não é tão lento, não. Pessoal, e outra. Ele tem o Wi-Fi 5, tá? Ele também tem o Wi-Fi 5. Ele não fica limitado ao Wi-Fi 2.4. Você consegue utilizar uma rede de 5 GHz nele. Surpreendeu. E não é só isso. Olha só. Já vê a atualização aqui. Eu até, ó. Atualização de sistema, tá, pessoal? Bacana para o preço receber a atualização. Surpreendeu já. Tela IPS. Um bom brilho. Olha o nível de brilho dessa tela que vai, pessoal. Um bom nível de brilho. Bacana o brilho dessa tela. Para mim, no meu uso, é nessa quantidade que estaria bacana. Bom brilho, então. Cara, bacana. E olha só. Sistema. Vamos ver qual que é a versão do Android dele aqui. Mas é para ser um Android 12. Então, está aqui, ó. 4 GB de memória. E você consegue expandir, tá, pessoal? Você consegue colocar 4 GB de memória virtual. Olha só. 7 RAM. E você consegue aumentar para 4 GB de memória virtual. Então, ele tem 4 GB dele. Você consegue adicionar mais 4 GB. É virtual. E o Android dele é um Android 12. Bom, pessoal. Já é um Android mais avançado. Não é um sistema tão desatualizado. Bacana isso aqui, tá, pessoal? A câmera dele funciona bem simples, tá, pessoal? Como eu disse, é uma câmera de 2 megapixels na traseira. Ó, câmera frontal. Estou eu aqui. Ele nem permite, pessoal, aqui como opção para você, alterar a resolução logo do tipo. De tão simples que é a câmera dele. Ó, não tem nenhuma configuração aqui extra aqui da câmera. Deixa eu ver aqui. Ó. Só pode alterar, por exemplo, de câmera para vídeo. E no vídeo tem aqui mais os botãozinhos que você pode colocar a grade, ó. Ou tirar a grade. Ou ligar o flash. Ou desligar o flash. E é só isso aqui que você tem, basicamente, de configuração aqui. Deixa eu ver se tem mais algum recurso aqui. Oculto. Não, não tem. Coloquei aqui um vídeo no YouTube da pessoal. Olha só. Tem um bom volume. O volume dele é um pouquinho alto. Não é nossa alto, igual, por exemplo, um tablet da Samsung. Um tablet, por exemplo, da Lenovo. Que tem um alto-falante bem potente. Mas, por ter dois alto-falantes aqui embaixo, ele tem um volume aceitável. O áudio estoura um pouco no volume máximo. Ele não tem, nossa, um mega-áudio. Mas uma coisa legal dele é que ele não tem lado para usar. Qualquer lado que você vira, a tela fica, tá, pessoal? O sensor, ele identifica qualquer lado que você colocar. Então, não vai ter muito problema estar de cabeça para baixo ou não na hora de utilizar. Bom, pessoal, ele tem dois alto-falantes embaixo. Tem um bom volume, entendeu? Bacana esse tablet. Para você que quer fazer leitura, estudar, olhar alguma coisa na internet, vai ser um tablet bacana. Dar de presente com a criança, pelo preço acessível que ele tem. Vai ser uma boa pedida esse modelo aqui. Até porque ele já vem prontinho com capinha. Então, para você que quer leitura de texto, leitura de PDF, usar numa loja, pessoal. Usar numa loja, por exemplo, uma lanchonete para o catálogo. Vai ser bacana para anotar pedido de mesa. É um bom tablet barato. Tem várias funções que você pode dar para esse aparelho aqui. Com preço bem acessível, tá, pessoal? Esse é só um vídeo de unboxing das primeiras impressões. A primeira impressão foi positiva dele, entendeu? Para a proposta dele. Uma... muito bacana. E dúvidas, pessoal. Não se esqueça de comentar que eu vou estar fazendo mais teste. Então, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês até sair o teste. Até realmente o teste que eu vou fazer com ele. E abrindo mais aplicativos, colocando um AnTuTu para rodar, entre outros apps. Certo? Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo.